A Receita Federal liberou a consulta ao quinto e último lote e a repórter Beatriz Pozovão explica pra gente quantas pessoas vão ser beneficiadas. Bom dia, Bia. Vai ter gente aí começando a semana com notícia de que tem dinheirinho a mais no bolso. Bom dia, Giovana. Bom dia pra todo mundo. Di, uma boa notícia pelo menos pros exatos 511.025 contribuintes que já podem consultar a restituição do quinto e último lote do imposto de renda. Ao todo serão distribuídos mais de um milhão de reais pra essas pessoas, sendo que 40% do total, de acordo com a Receita Federal, vai para os contribuintes com prioridade no reembolso. Neste ano, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, os gaúchos entraram nesta lista de prioridades. E falando em lista de prioridades, Giovana, a maior parte dela é composta por pessoas que na hora de declarar o imposto de renda informaram a chave PIX. Então, desses 511 mil que já podem consultar, mais de 200 mil fazem parte da lista de prioridade porque informaram a chave PIX. Isso porque desde o ano passado, quem informa o PIX entra na lista de prioridade de reembolso. Agora, Giovana, essa consulta, ela já pode ser feita no site da Receita Federal, no menu Meu Imposto de Renda. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita, aí disponível pra download pra smartphones e também pra tablets. Então, lembrando que o pagamento desse último lote será realizado no dia 30 de setembro. Portanto, na próxima segunda-feira vai ter gente aí com um dinheirinho a mais no bolso, Giovana. Tá certo. E que bom começar a semana com notícia assim, né, Bia? Obrigada pelas informações.